Posso pressentir o perigo e o caos Ninguém agora vai me amelontar Com a minha mente voa mil lugares E a imaginação me dá forças pra voar Sonhos desejamos alcançar Ser alguém com o poder maior E você já tem liberdade Com eu, pelo céu, sempre unidos Vamos triunfar E se a nossa luta é pra valer Vou mostrar meu amor Dragão, balzer Meu compromisso é sempre Vem se for Liberdade Nova era vai chegar Energia Tenho pra usar E com alegria de viver Ninguém vai me deter Dragon Ball Z Teu compromisso é sempre Vencer Dragon Ball Z Versão brasileira Herbert Richards E aí E aí E aí Obrigado.